Voltando, eu vou colocar a ponso para drenar. A vantagem está terminando o eco enxado. O filtro, que cada dia que passa pega menos fiapo. A ponso demora um pouco para drenar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tá um frio aqui. Eu tenho que lavar a varanda. Enfim, encheu. Terminou do drenar, só que agora tem toda a água que tá nas toalhas ainda. Ah, e mais o que ela vai jogar fora. Certinha a marca do 3. E se entrar é como a água da lavagem. Desperdício. Gente, a bateria do celular tá fraca, vai desativar o flash. Só pra ajudar a terminar a noite. Tomara que termine o vídeo. Tchau. 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 encher o balde não tem outro balde não tem outro balde só que sai água não deu calço isso é uma maravilha é pessoal eu vou ficar sem bateria então a gente viu a lavagem o enxague vai ser a mesma coisa só que não vai acontecer aqui não deu calço deu conta de centrifugar ganha um joinha aí vamos frear ela é terminar a bateria vem da vantagem é pessoal também não vai dar tempo não mas é isso aí já deu pra ver a lavagem tá e aí E aí